Meu nome é Daiane, meu nome é Daniele e fazemos parte da Igreja Batista Alvorada em Aracaju, Segipto. Bem, a experiência pra mim do PPI foi muito enriquecedora, porque pra mim foi comum despertar pra nossa igreja. A gente que tem, mesmo com pouca idade, um tempo considerável de anos, enquanto crente, já fazemos o trabalho dicionário. Mas o que me chamou a atenção no PPI foi a simplicidade da mensagem, né, quanto à evangelização. O pastor Odilon nos mostrou que o evangelismo em si, ele é simples e a mensagem da cruz é o que a gente precisa pregar pras pessoas. E com a experiência prática, indo à comunidade, a gente pôde perceber que, na verdade, é um medo nosso achar que as pessoas não querem receber a palavra de Deus. Quando, na verdade, são uma mentira. E que as pessoas, elas nos recebem e aceitam a palavra de Deus. E outra coisa que me chamou a atenção é que não é necessário se preocupar com os resultados. Na verdade, essa preocupação não pode ser nossa, mas da parte de Deus. Por isso, eu agradeço e dou a Deus pela vida do pastor Odilon. Porque eu sei que foi vontade de Deus ele estar aqui fazendo esse despertamento na igreja. E eu peço que o Senhor abençoe ele, abençoe o seu ministério, abençoe a sua esposa, a sua igreja e todas as pessoas que fazem esse trabalho, né, saindo pelo Brasil e até pelo mundo. Mostrando que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada e por nós, né, que isso não é uma tarefa só dos pastores, mas principalmente de nós enquanto ovelhas. Afinal, por que isso é um mandamento do Senhor e a gente tem a obrigação de cumprir? E pra finalizar, eu digo que a vinda do VTI, a Igreja de Agua de Salvorada, foi vontade de Deus e foi essencial pra que o trabalho aqui na localidade, ele venha a acontecer de uma forma satisfatória. Nós sabemos que Cristo morreu por todos e nós somos realmente testemunhas desse amor de Deus e precisamos fazer a vontade dele. Que Deus abençoe, pastor Odilon, o seu ministério. Deus abençoe.